É a técnica de força e velocidade do ritmo. O que é e para que serve essa técnica? Ela é uma técnica para você utilizar somente nos ritmos, seja você destra ou canhota, nas batidas, nas levadas. Como que você vai aplicar essa técnica? Primeiro, você tem que fazer duas coisas. A primeira delas é analisar qual música que você escolheu para tocar, que você já domina, e qual é o estilo musical dessa música. Por que eu tenho que analisar? Porque eu preciso descobrir se a minha música é uma música dançante, se a minha música é uma música romântica, se a minha música é uma música alegre, se ela é calma, se ela é triste. Enfim, você tem que saber qual é a formação da sua música. Minha música é uma música mais pesada, quando ela é um pouquinho mais baixa, ela é mais romântica, mais lenta. Eu preciso entender isso. E na segunda etapa da técnica, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher uma força e uma velocidade que combinem com esse determinado estilo musical da sua música. Vou dar aqui um exemplo na prática de como colocar essa primeira técnica em prática. Eu escolhi uma música que tem duas versões diferentes. É uma música muito conhecida, a música proibida pra mim. Então o Zé Cabaleiro gravou ela numa versão mais romântica, né? Ela achou meu cabelo engraçado... E o Charlie Brown gravou ela numa pegada mais rock and roll, né? Ela achou meu cabelo engraçado... Então vamos lá. Na primeira versão, a versão do Zé Cabaleiro, se eu analisar essa música, ela está numa versão mais romântica, numa versão mais lenta. Ele toca um pouco mais devagar. Ela achou meu cabelo engraçado... Proibida pra mim... Então eu tenho que fazer o quê? Eu analisei o jeito da minha música, a velocidade da minha música, e eu vou agora alinhar o ritmo a ela. Se a minha música é uma música mais romântica, mais lenta, eu vou tocar o quê? Mais devagar e mais fraco. Pronto, eu vou ajustar o meu ritmo ao meu estilo musical. Então, pra essa música, músicas lentas, músicas mais românticas, mais calmas, mais devagar e mais leve, sem muita força no ritmo. Ela achou meu cabelo engraçado... Proibida pra mim... Vê como combina com a música. No segundo exemplo, é a mesma música. A música proibida pra mim, porém nessa versão mais agitada. Quando eu tenho uma música mais rápida, mais agitada, mais alegre, mais dançante, o que eu devo fazer? Eu devo acelerar um pouco o ritmo e tocar de uma maneira um pouco mais forte. Então eu vou pesar um pouquinho a mais ou não. Também não é pesar demais, mas um pouco a mais. Então na versão mais rápida, eu vou alinhar o ritmo como? Acelerando o ritmo e tocando um pouco mais forte. Ela achou meu cabelo engraçado... Proibida pra mim... E dessa maneira você vai seguir a sua música.